Terça-feira brava, festa maravilhosa de uma mulher que vou falar pra vocês, admiro, invejo, ela é tudo, rapitei lá da pista, tava dançando com o Rafa Volpe, eu brinquei, o Rafa Volpe prefere dançar com você, com a inveja de sangar, né? Ah não, achei demais, né? Bom, eu vou falar a tua idade, você falou no convite. Exatamente, quarentão, né amiga? Sabe que quarenta é quando tudo começa? Ó, fala... É uma vida super ativa. Super ativa, graças a Deus, e quem sabe vai ser mais ativa daqui pra frente. Não, eu falo que eu não consigo seguir essa mulher, tem gente que pensa que eu trabalho sem parar. Além de trabalhar, de ser mãe, mulher, você tem uma vida de ginástica, de exercício... Ah, não pode parar. É, graças a Deus, não pode pensar, Cida. Não. Pensou, desanimou. Então você vai no ritmo do dia. Você sempre foi assim? Sempre, sempre. Sempre no 220. Sempre no 220. E aí, e essa festa também você resolveu fazer de última hora, né? De última hora. Eu vou falar pra você que eu sempre tive a intenção, né? Mas aí, com muita coisa conturbada e tal, a gente falou, ah, eu não vou fazer esse ano não. Quando vem numa quinta-feira, minha mãe e meu pai falaram, não, quarentão, vambora. Eu falei, então tá bom. Aí a gente começou a fazer essa festa em três dias. Eu achei bacana, você fala, bota, você é criança, cachorro. Cachorro, papagaio. Todo mundo, liberou, bota, todo mundo. Qual que é a forma da felicidade? A forma da felicidade é você ser transparente. Você não fazer tipo, não ser, não ser o que não é. Então você tem que ser transparente. Se você quer chorar, você chora. Se você quer sorrir, você sorri. Eu nunca tive que chorar. E leva a vida, graças a Deus. Eu te adoro. Não vou atrapalhar o aniversário dela, mas não. Agora tem uma banda maravilhosa. Vamos lá curtir comigo, né? Ela é exemplo, siga o exemplo dela. Eu gosto de dividir felicidade com vocês. É isso aí. Vamos dividir junto. Não vou atrapalhar o aniversário dela. Não vou atrapalhar já Com另外 advantage. Eu nunca oops. Encontro a todos, saiu pra namorar Pois você me volta em casa ao chão Eu me levanto, sou eu viver E aí você me reencheu Mas a tia passou, eu me levanto, eu vou 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 Eu me levanto, eu vou